Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês ainda sobre tubo digestivo, mais especificamente sobre o duodeno. O duodeno nada mais é do que a porção inicial do intestino delgado, então parte desse tubo digestivo que começou lá na cavidade oral. Então a gente estudou e a gente já viu que o sistema digestivo é formado por órgãos anexos, na maioria dos casos, glândulas capazes de produzir secreções que vão atuar no processo de digestão química, isso já aconteceu lá na cavidade oral, quando as glândulas salivares então produziram a saliva, que deram início então ao processo de digestão dos amidos e carboidratos lá na cavidade oral, que depois continuou passando pelo esôfago até chegar ao estômago, onde ele encontrou a pepsina, e aí se deu então o processo de digestão das proteínas. Então você tem um ponto de passagem aqui do esôfago para o estômago, que é chamado de cárdia, e depois passando do estômago então a gente vai ter a transição entre o estômago e a primeira porção do intestino delgado, que é chamada de duodeno. Então só relembrando, estômago a gente vai ter o cárdia ponto de transição, o píloro ponto de transição para o duodeno, porção cárdica, fundo, corpo, porção pilórica, e no estômago a gente ainda vai ter curvatura gástrica menor e curvatura gástrica maior, quando a gente está olhando o estômago por fora. Quando esse alimento então ele passa pelo intestino, aí começa efetivamente o processo de absorção. Por quê? Porque a função básica do sistema digestivo não é a digestão, ou seja, não é a quebra. A quebra na verdade é uma pré-condição para a absorção. Quanto mais eficiente for a digestão, melhor e mais facilitada vai ser o processo de absorção, que é o processo então de transferência ou de transição entre tubo digestivo e o sistema venoso. Então o sistema venoso vai fazer a absorção. Então a gente tem algumas veias que absorvem esses nutrientes do tubo digestivo e jogam então na corrente sanguínea para passar pelo fígado, sofrer o metabolismo e voltar então para a grande circulação, para esse nutriente então poder ser disponibilizado para as células. Isso a gente estudou no nosso vídeo sobre circulação portepática, que vai ser composta pelas veias mesentérica superior, mesentérica inferior, gástrica e esplênica. Aqui falando do duodeno, que é a parte inicial então do meu intestino delgado, esse nosso duodeno, como ele é a parte inicial do intestino delgado, é a primeira que recebe esse nutriente então, ou esse bolo alimentar, com mais facilidade para absorção. Acontece alguma absorção no estômago? Acontece, mas é muito pouca e nem é levada em consideração. Alguns autores colocam que cerca de 1% pode ser absorvida pelo estômago, ou seja, na própria mucosa gástrica, mas a maioria mesmo vai ser absorvida então no intestino delgado. Então quando esse alimento chega no intestino delgado, ele vai chegar nesse intestino delgado, já passando pelo processo de mastigação, deglutição, maceração, salivação, suco gástrico e aqui no duodeno é a única parte do intestino delgado que a gente vai encontrar algumas outras secreções que vão atuar também no processo de digestão química. E aqui a gente interrompe essas secreções que atuam na digestão química. Professor, mas então o duodeno também produz alguma secreção que atua na digestão? Não, o duodeno não produz. O duodeno na verdade ele recebe. De quem ele recebe? Ele recebe através do ducto colédico que vem lá do fígado e da vesícula biliar e ele recebe do ducto pancreático que vem do pâncreas. Então ducto colédico que vem do fígado e vesícula biliar mais o ducto pancreático se juntam e chega a uma única entrada na porção descendente do duodeno chamada de ampola hepatopancreática, ou seja, ampola, porta de entrada dos líquidos que vem do fígado, hepato, e do líquido ou outra secreção que vem do pâncreas, pancreática. Então é nessa porção do duodeno, na porção descendente, que vai chegar a bile e o suco pancreático. Então esses são os quatro grandes líquidos ou quatro grandes secreções digestivas. Saliva, suco gástrico, a bile e o suco pancreático. E dali pra frente o processo de digestão, então, vai continuar se dando através desses líquidos que já foram secretados no tubo digestivo, mas que agora vão percorrer esse tubo digestivo. Duodeno, jejuno e hírio. Nessa região aqui, então, que eu não coloquei aqui pra vocês, está localizado o pâncreas. Então a porção do duodeno, então, vai ser só a porção inicial, né, desse intestino delgado. A gente fala que o duodeno, ele circunda a cabeça do pâncreas, porque o pâncreas, ele tem esse formato. E a gente vai dividir o pâncreas em cabeça do pâncreas, colo do pâncreas, corpo do pâncreas e cauda do pâncreas. E circundando a cabeça do pâncreas, então aqui, a gente vai ter o duodeno, né. Então a gente vai ter porção superior do duodeno, porção descendente do duodeno, porção inferior do duodeno e porção ascendente do duodeno. A partir daí, então, a gente vai ter o jejuno e a continuação do jejuno vai ser o hírio, né. Então a gente vai ter do piloro, né, que é o esfíncter que controla ou faz a transição do estômago pro duodeno, a gente vai ter a passagem do alimento, porção superior, porção descendente, porção inferior e porção ascendente. O duodeno, então, ele tá recebendo o alimento que veio do estômago, que é rico em suco gástrico, ele tá recebendo do ducto colédico, a bile, e ele tá recebendo do ducto pancreático, suco pancreático. O que acontece, então? Eu tenho muita acidez nessa região. Então, do mesmo jeito que a mucosa gástrica precisou produzir aí secreção gástrica pra proteger essa mucosa, a mucosa intestinal, principalmente a mucosa duodenal, vai produzir também uma secreção chamada de secreção duodenal, que vai impedir que esse líquido muito ácido, né, ele haja na própria mucosa intestinal, ou seja, que você cause ulcerações na própria mucosa intestinal. Esse líquido que chegou aqui do suco gástrico, como esse suco gástrico é basicamente formado por ácido clorídrico, ele vai ter um pH muito baixo. Então, essa mucosa intestinal, mais especificamente a mucosa duodenal, ela vai ser uma... ela vai produzir uma secreção básica no intuito, então, de neutralizar essa acidez do suco gástrico e, com isso, então, impedir, né, lesões na mucosa duodenal. E a gente fala, então, que a porção mais importante do do dodeno é a porção descendente. Por quê? Porque é na porção descendente do dodeno que a gente encontra a ampola hepato-pancreática, ou seja, a chegada do ducto colédrico e do ducto pancreático até o dodeno. E depois ele vai continuar como jejum no hílio, dando continuidade aí, então, ao nosso intestino delgado. Só que o jejum no hílio, eles não têm nenhuma divisão estrutural. A gente consegue visualizar anatomicamente bem o dodeno e todas as porções dele. Superior, descendente, inferior, ascendente e a ampola. E depois a continuação dele vai ser jejuno, vai ser, então, a porção mais proximal desse intestino delgado. E o hílio vai ser a porção mais distal, que vai se juntar, então, ou que vai fazer a transição entre intestino delgado e intestino grosso. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo vocês encontram lá no nosso site, no felipeanatomia.com.br. Acessem também nossas redes sociais. É lá que a gente divulga tudo que a gente está fazendo e postando de novo para vocês. E entrem no nosso canal e se inscrevam no nosso canal. Por quê? Porque é no nosso canal que a gente vai estar organizando e disponibilizando esses vídeos para vocês em playlists. Beleza? Um abraço para vocês, então, e até a próxima aula. E até a próxima aula.